Eu acho interessante nós conversarmos um pouquinho sobre a doença arterial obstrutiva periférica. Aquela patologia onde o doente vai ter dor na barriga da perna, na panturrilha para caminhar, vai ter diminuição de temperatura, pé frio, gelado, que pode ter cianose, aquela cor azulada. Nós temos várias formas de tratar. Nós temos o tratamento cirúrgico, que nós fizemos uma ponte para desobstruir, que essa ponte pode ser feita por um material exógeno ou pode ser feita com a própria safena do indivíduo. E hoje nós basicamente tratamos mais de 90% desses pacientes com stents. Esse dispositivo, ao qual através de uma punção arterial, que pode ser na região da virilha, pode ser axilar, nós atrapassamos o ponto de obstrução e colocamos esse dispositivo restaurando o fluxo naquele membro. Nós estamos aqui com um paciente de 85 anos, com isquemia, com falta de circulação no membro inferior direito. Dor em repouso. E ele tinha essa dor por quê? Por uma doença arterial obstrutiva crônica. E nós vamos submetê-lo ao tratamento endovascular, para revascularizar o membro inferior direito. Nós vamos fazer isso na hemodinâmica e nós vamos usar as técnicas endovasculares. Nós vamos tratar com um stent. Aqui nós temos a oclusão na artéria femoral superficial, que é uma artéria principal do membro inferior direito. Aqui onde está escuro, nós vemos o contraste. Então aqui está passando sangue. Aqui é onde temos o stop, onde para a circulação. E ela retorna a circulação nesse segmento, que também está bastante doente. Ela apresenta bastante placas e está bastante estenótico, bastante fechado. Ele está reenchendo por uma circulação que a gente chama de circulação colateral. Mas é um vaso muito pequeno, que não mantém a circulação da perna. Por isso o paciente apresentava muita dor. Nós vamos realizar agora a punção contralateral da artéria femoral esquerda. Então nós tínhamos duas opções de tratamento. Nós tínhamos a opção cirúrgica ou a endovascular. A endovascular nós podemos fazer com anestesia local e uma sedação. E como é um paciente grave, em virtude das outras patologias, das outras doenças que ele apresenta, nós optamos pela realização do tratamento endovascular. Realizamos a punção da artéria femoral comum à esquerda. Agora nós vamos fazer o cross-dobra. Vamos para o lado direito, que é o nosso objetivo de tratamento. Nós realizamos esse procedimento com uma anestesia local e com sedação, com acompanhamento do anestesista, que é fundamental para manter a estabilidade hemodinâmica do paciente. Manter pressão e sinais vitais estáveis. Nós podemos observar nessa imagem que a horta do paciente, as artérias são extremamente calcificadas. Nós conseguimos ver uma borda de cálcio nas artérias. A doença aterosclerótica. Bom, então aqui nós temos a obstrução do segmento da artéria femoral superficial. É a artéria mais importante da coxa, que leva todo o sangue para a perna. Então nós vamos fazer a desobstrução desse segmento. Nós podemos observar aqui que essa oclusão é em torno de 15 a 18 centímetros. O nosso objetivo é ultrapassar a lesão e colocar um estente para normalizar a circulação. Então agora nós conseguimos ultrapassar aquela obstrução com a guia. Nós passamos uma guia dentro da artéria e a partir dessa guia agora nós vamos passar um balão e após um estente para manter a perfusão da perna. Pode pegar os estentes lá, pode pegar dois estentes, seis, cem ou seis cento e vinte e um balão cinco cento e vinte ou cinco cento e vinte. Agora então nós conseguimos transpor a lesão, a oclusão arterial e nós estamos fazendo o balonamento da artéria. Após o balonamento nós vamos implantar o estente. Aqui nós temos o resultado final, onde a gente tem o restabelecimento do fluxo sanguíneo. Ou seja, esse problema está resolvido, o paciente vai ficar sem dor e vai poder voltar a caminhar normalmente. O tratamento das oclusões arteriais, assim como dos aneurismas, via endovascular, nos possibilitou tratar pacientes muito mais graves, com outras patologias e com risco cirúrgico muito menor. Trazendo também a internação em um período muito mais curto, muitas vezes o paciente faz o procedimento e vai embora no mesmo dia e nós temos a possibilidade de fazer até com anestesia local, o que para os pacientes graves é um fator muito importante. Claro que com o acompanhamento e monitoramento do anestesista. Todo paciente que tem doença arterial periférica, ele tem um risco maior de ter AVC, de ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Por que isso? Porque os fatores que levam tanto ao acidente vascular cerebral e à doença arterial obstrutiva crônica são os mesmos, que são a dislipidemia, aumento do colesterol dos triglicerídeos, o aumento da glicemia, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, que é muito importante, são fatores que podem levar a essas patologias. Legenda Adriana Zanotto